Multivet Pet Shop Clínica Veterinária, o melhor e mais completo pet shop da cidade, há 11 anos em querência, na Avenida Cuiabá, número 1200. Uma Kombi ficou completamente destruída após pegar fogo na manhã do último sábado na região central da cidade. O incidente foi registrado na Avenida Mato Grosso, próximo à agência do Cicred. Segundo informações extraoficiais, uma pane elétrica teria ocasionado as chamas, que rapidamente consumiram por completo o veículo. A cena inusitada chamou a atenção não só de quem passava pelo local, mas de quem estava próximo, que notou a grande cortina de fumaça que tomou conta do céu. Um caminhão-pipa da prefeitura auxiliou no combate às chamas. Apesar do susto, ninguém se feriu.